Senhor, abre-me os lábios e minha boca proclamará Tua alabança. Venida, clamemos ao Senhor, demos vitórias à roca que nos salva. Aleluia! Amém. 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 Muito bem, sejam todos bem-vindos ao Eremitério São João Batista. Nós somos uma comunidade nova, uma comunidade de direito diocesano, chamada Comunidade dos Eremitas Beneditinos da Reparação Eucarística, que nasceu há sete anos atrás, aqui na cidade de São Alberto, no Paraguai. Eu sou o padre Estevam, pai fundador desta comunidade. Eu fui monge beneditino cisterciense por muitos anos. Este ano eu completei 12 anos da minha profissão perpétua dentro da Ordem Cisterciense. E a nossa fundação começou dentro da Ordem Cisterciense, porque, já como professo temporário, eu senti um desejo muito grande de viver o carisma da reparação, levando em consideração uma inspiração que Deus me deu diante das comunhões mal feitas, missas mal celebradas e tudo aquilo que Jesus no Santíssimo Sacramento sofre de abandono nos sacrários do mundo inteiro. E a nossa fundação nasceu desse desejo de viver a reparação no sentido de dedicar a nossa vida em sacrifício pelos pecados cometidos contra o Santíssimo Sacramento e pela conversão e santificação dos sacerdotes. E eu obtive a licença da Ordem para viver como erenita aqui no Paraguai. E eu saí para viver esse carisma específico. É um carisma que nasceu dentro de outro carisma. Então, nós formamos a comunidade hoje com oito irmãos. E o nome dessa comunidade é a comunidade dos eremitas beneditinos da reparação eucarística. E o nome da Ordem para viver como erenita aqui no Paraguai. Eremitas porque levamos esse estilo de vida mais solitária. Beneditinos porque a regra de São Bento é a que norteia e organiza a nossa vida. E a reparação eucarística que é o nosso carisma particular dentro desta comunidade. Então, nós somos um mosteiro dedicado à reparação eucarística. Nós viemos para cá a pedido do bispo daquela época, que era o Monsenhor Livieres, e recebemos a aprovação canônica do bispo atual, que é o Monsenhor Guilherme Steklin, neste ano que passou. Então, a nossa fundação nasceu para isso. Para consolar o coração de Jesus, que sofre abandonado na Eucaristia e no Sacrálise do mundo inteiro, e para salvar, rezar pela santificação e salvação do clero, dos sacerdotes. Então, esse é o motivo da nossa estada aqui. O Eremita da reparação eucarística, ele precisa unir toda a sua vida, pequenos e grandes sacrifícios, para esta nobre missão dentro da igreja. para que a gente se livraram da impreunidade, porque para Deus não há nenhuma coisa impossível. O fraqueou ele a fé Ao considerar seu corpo Já marchou Porque para Deus Não há nenhuma coisa impossível Nós estamos muito contentes de estar aqui Estamos muito contentes de poder partilhar com vocês O nosso carisma E estamos muito contentes de, através desse meio tão importante Convidar você, jovem Que deseja também gastar a tua vida pelo Santíssimo Sacramento Para se unir a nós nesta missão O nosso dia, ele começa às quatro horas da manhã Com o despertar Logo às quatro e quinze já estamos na oração Oração chamada, ofício de vigílias Senhor, abre meus lábios E minha boca proclamará tua alabança Venida, clamemos ao Senhor Demos vitórias à la roca que nos salva Aleluia Venida, clamemos ao Senhor Demos vitórias à la roca que nos salva Entremos a sua presença, dando-lhe graças Dando-lhe graças, aclamando-lhe com cantos Venida, clamemos ao Senhor Demos vitórias à la roca que nos salva Aleluia Porque o Senhor é um Deus grande Soberano de todos os dioses Vemos vitórias à la roca que nos salva Qual o sentido desse ofício, desta oração da madrugada? Os monges rompem com as trevas A força da luz, da oração Este é o sentido, o espírito combativo Que faz com que os monges entrem em oração Pelas necessidades da igreja e por todo o mundo Salve 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 Amém. Então nós temos esta oração às 4h15, a atitude é a atitude de prontidão, então os irmãos só tem 15 minutos para estar na oração. Então só colocamos a cogula ou a capa para ir para o coro e nós nos dirigimos apressadamente para a capela. Qual é o sentido bíblico dessa atitude? É o sentido das virgens prudentes, que estavam com suas lâmpadas acesas à espera do esposo. E o esposo chega de repente. Então esse é o sentido. E o sino é que soa para despertar. O sino para nós é a voz de Deus. Então quando soa o sino, significa que Deus está nos chamando para a oração, significa que Deus está nos chamando para algum momento importante. E o sino vai soar assim por sete vezes durante o dia, que são os momentos em que nós nos reunimos para a liturgia das horas, que é esses ofícios que eu estou falando para vocês. Amém. 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 ritmo de oração. O sentido espiritual da clausura, os muros, as grades, são sinais externos de que nós pertencemos exclusivamente a Deus. Então, a clausura de fato é o coração diviso de cada monge que vive exclusivamente para Deus, mas os muros, os portões, as chaves de clausura nos recordam essa total pertença ao Senhor. Seja muito bem-vindo e sinta-se em tua casa. Eu quero convidar vocês agora para conhecer um espaço muito íntimo que é a cela de um monge. Neste lugar nós temos um pequeno oratório com o Santíssimo, onde o irmão se dedica a sua hora santa em particular, uma cama, uma mesinha de estudos e um banheiro privado, para que o monge tenha a sua intimidade garantida e não necessite sair daí, a não ser para os atos comunitários. Seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Segundo o costume monástico beneditino, segundo a regra de São Bento, que é a regra que normatiza a nossa vida dentro do mosteiro, o monge deve viver do trabalho de suas mãos, do suor do rosto e do trabalho de suas mãos. E nós sabemos que o trabalho é uma consequência do pecado. Antes do pecado, o homem tinha todas as coisas, mas a partir do momento que pecaram, ele teria que ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Então o trabalho tem esse sentido penitencial, que temos que ganhar o pão com o suor do nosso rosto, porque somos todos pecadores, mas ele também tem esse sentido de colaboração com a criação, ou seja, nós desenvolvemos e cuidamos de tudo aquilo que Deus nos dá em benefício da comunidade e também dos pobres. Mas o mosteiro, ele vive assim quando ele já é um mosteiro constituído, ou seja, um mosteiro que já está pronto, que já foi construído e já tem a sua estrutura, as oficinas de trabalho para viver do trabalho das mãos. Então, nós, como ainda não temos essa estrutura, porque temos somente sete anos de fundação e estamos construindo o mosteiro, nós também dependemos muito da doação de benfeitores, de amigos do mosteiro. Todo mosteiro, apesar de já constituído, tem os seus benfeitores e tem os seus amigos, mas não é dessa renda que o mosteiro vive, o mosteiro vive do seu trabalho, vive do seu trabalho e com ele também ajuda os pobres para não ser pesado a ninguém. Mas ainda nós dependemos muito dos amigos, das pessoas, temos um grupo de pessoas que trabalham, fazem eventos em benefício do nosso mosteiro e assim nós nos mantemos na comunidade. As atividades rentáveis que nós temos dentro do mosteiro, nós tiramos quase todo o nosso alimento do nosso sítio. Nós temos cinco hectares de terra aqui e então nós cultivamos muita coisa. Nós temos os nossos animais, as nossas vacas, de onde nós tiramos o leite, fazemos queijo, manteiga, todas essas coisas para nós e também para vender. Nós temos uma fábrica de velas, que são velas tanto litúrgicas, funerárias como artesanais, então uma fábrica com máquinas bastante completas, mas estamos construindo o espaço físico para que essa fábrica possa funcionar. Então nós estamos em um espaço provisório, mas a gente já trabalha com velas aqui e temos a parte também da padaria e confeitaria, que também é uma atividade que nós desenvolvemos aqui. Mas mais mesmo o cultivo da terra, o trato com os animais e a fábrica de velas são as nossas principais fontes de renda. Nós temos um irmão que ele trabalha com iridologia e massoterapia, também é um ingresso que entra para ajudar a comunidade. Ele atende pessoas, nós temos um consultório na hospedaria, ele atende pessoas e desse atendimento também resulta alguma renda para o mosteiro. Se nós pegamos a história do monarquismo, porque muita gente associa eremita com pessoas totalmente isoladas, sem nenhum contato social. Mas se nós pegarmos a história da igreja, a história do monarquismo, o monarquismo cristão, ele começou com os primeiros eremitas do Egito e da Tebaia, que eram cristãos que não conformados com a decadência moral do cristianismo da sua época, porque no ano de 312, 318, foi assinado um documento chamado Édito de Milão, que reconheceu o cristianismo como religião oficial do império. Um pouquinho de história para a gente entender. E com esse reconhecimento, muita gente abraçou a fé não por uma conversão sincera, mas por questões políticas. Como era do império, não podemos estar contra o império. E com isso entrou uma decadência moral no cristianismo. Não dos cristãos verdadeiramente convertidos, mas desses que entraram só por questão política. E com essa assinatura, com esse documento, cessou o martírio, ou seja, os cristãos não eram mais perseguidos por causa da fé. E naquele tempo, o martírio era um gozo, era um desejo para todo cristão. Não tinha honra maior do que dar a vida pela fé em Cristo. Então os cristãos, temos livros como a Ata dos Mártires, que relatam isso, a alegria de dar a vida a exemplo de Cristo que deu a vida por nós. Então, alguns cristãos desejosos de viver essa experiência sacrifical do cristianismo, ou seja, de se unir a Cristo também através da entrega da própria vida, eles se retiraram aos desertos para levar a vida de penitência e oração. E foram os primeiros anacoretas, ou seja, eremitas da história do cristianismo. Então qual era a motivação deles? Levar uma vida de martírio, ou seja, entregar a vida por amor a Cristo. Não mais com o derramamento de sangue, mas com uma vida sacrificada, orante. E o que acontecia? Eles viviam em pequenas auras, essa palavra, aura, que eram pequenas celas, pequenos lugares, assim, muitos viviam entre rochas e covas, né, para levar a vida de penitência e oração. Mas quando as pessoas se inteiravam que tinha um eremita ali, porque eles eram conhecidos como santos, homens de Deus, com sabedoria divina, as pessoas se aproximavam para buscar uma palavra, uma orientação, um conselho, uma ajuda, uma oração. Então desde as fontes do eremitismo cristão, nunca os eremitas foram totalmente isolados. E também nós temos fontes históricas deles, porque alguém escreveu. E se alguém escreveu, significa que eles tinham contato com pessoas, né, eles não eram totalmente isolados. Entre eles, eles viviam em auras próximas umas dos outros, em celas próximas, em lugares próximos dos outros, porque entre eles mesmo havia uma ajuda. Eles partilhavam aquilo que eles recebiam, eles faziam cestos, vendiam esses cestos, e eles partilhavam. Então nenhum eremita tinha necessidade de nada, porque eles se ajudavam entre elas. Então isso significa que ter uma concepção de eremitismo como um total isolamento é errado, porque nunca foi assim na história do eremitismo cristão. Até os mais penitentes, que eram os estilistas, né, que viviam em cima de hastes, ou em cima de árvores, né, para não ter esse contato com o mundo, eles recebiam pessoas, se aproximavam as pessoas pela fama de santidade que eles tinham. Então na nossa casa nós formamos uma comunidade de eremitas, ou seja, é uma comunidade de homens que escolheram Deus como o único bem e riqueza da sua vida. Mas porque escolheram Deus como o único bem e riqueza da sua vida não podem excluir os irmãos, porque aquele que diz que ama Deus não ama o próximo é mentiroso. Então claro que nós temos um contato restrito com os hóspedes, tem um irmão responsável desse contato, não é todos os irmãos que têm esse contato. E eu atendo os hóspedes naquilo que eles necessitam de sacramentos, como confissão, né, as pessoas vêm à missa, né, nos domingos e nas quintas-feiras principalmente, vêm na nossa missa conventual participar. Não que nós, é... a nossa missa é conventual, vem quem quer. Não é que nós divulgamos muito essa missa. As pessoas vêm porque querem e se sentem bem de rezar aqui conosco. Mas nós sim, eu sim, temos público rezando, se não temos rezamos igual, né. Então, essa proximidade com a comunidade é algo que se dá automaticamente. pela presença monástica, as pessoas também se sentem atraídas por este lugar de espiritualidade para renovar a sua própria vida cristã. Recerai-me de todo o lar, do altar de Deus, me aproximarei. meu Deus, em mim, a vida. Cante ao Senhor um canto novo. Cante ao Senhor toda a terra. em sua presença e esplendor e majestade, em sua santuário, poder e hermosura. e no nome do Padre, e do Hino e do Espírito Santo. Amém. Quero aproveitar este momento, depois desta bela partilha da nossa vida com vocês, para ser voz de Deus na tua vida. Quem sabe, Deus, desde toda a eternidade, sonhar contigo nesta obra, nesta lição de reparar os pecados cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Então, fica o meu convite para você que está assistindo este vídeo, se Deus te toca o coração, se você tem o desejo de entregar a sua vida a Ele, e se você sente especialmente este desejo de reparação, de unir os teus sofrimentos e os sofrimentos de Cristo pela salvação das almas sacerdotais, e saiba que seja este mosteiro, este Eremitério, o lugar onde você vai realizar esta sonha de Deus. Entre em contato conosco e seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos vocês.